Hoje eu quero te apresentar um apartamento decorado que fica aqui no Casa Opus Areal. Como o próprio nome já diz, ele fica aqui no setor marista, com vista para o pulmão verde de Goiânia, o Parque Areal. O empreendimento, além de muito luxuoso, é bastante exclusivo. São apenas 35 unidades, sendo uma por andar. São duas entradas de garagem e uma guarita blindada para trazer segurança para você e para a sua família. E como vocês puderam ver, a sofisticação do empreendimento já começa de fora, com a entrada e com a fachada rica em detalhes. São acessos diferentes para funcionários e moradores, ambos com pulmão de segurança. O hall de entrada foi totalmente decorado e mobiliado pelo arquiteto Léo Romano, com móveis de design e com revestimento em mármore travertino. São dois elevadores sociais por apartamento e um de serviço. São 363 metros quadrados de área privativa no apartamento. A porta de entrada já com fechadura eletrônica, o que além de segurança, traz muita praticidade para você. O apartamento já está completamente decorado e mobiliado, com móveis de design, móveis assinados. Vale a pena mencionar também que já conta com um sistema completo de climatização. As mesas de centro são da coleção Bailarina e a mesa de jantar da coleção Chuva, todas desenhadas pelo arquiteto Léo Romano. Os demais mobiliários são todos do armazém da decoração. Um dos destaques do Casa Opus vai para essa varanda frontal, totalmente integrada com a sala e com a cozinha. O que proporciona, além de muita iluminação natural, essa vista apaixonante. Algo interessante a se mencionar é que o sistema de fechamento da varanda é composto por painéis deslizantes de alumínio e vidro com excelente desempenho térmico, que bloqueia até 60% do calor. Apesar de toda a integração, nós deixamos a opção de você isolar completamente esse ambiente através dessa porta de correr. Além de belíssimo e muito funcional, essa cozinha tem algo muito interessante. A iluminação e a ventilação natural. Tanto a cozinha como a área de serviço são revestidas até o teto. Ah, e algo importante a se mencionar é que a área de serviço também tem ventilação e iluminação natural. Temos aqui também uma passagem íntima, te levando direto aos quartos, sem passar pela sala. Um belíssimo lavabo com bancada, piso e detalhes na parede em mármore. Calma que ainda tem mais. Vamos lá conhecer a área íntima do imóvel? Aqui nós temos uma belíssima e muito confortável sala íntima. Tchau, tchau. 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 E por fim, nós temos aqui o quarto principal, a suíte master, que além de muito linda, é extremamente confortável e ampla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E também temos um banheiro senhor e senhora Além de tudo isso que você está vendo aqui no apartamento, a área comum também é incrível Um salão de festas integrado com uma varanda e espaço gourmet totalizando 250 metros quadrados Piso no mármore travertino, revestimento de marcenaria, mobília de primeira linha do armazém da decoração Academia climatizada, espaço para pilates, ergometria, musculação, para você se manter em forma Para as crianças temos um salão de jogos, brinquedoteca e um playground externo Uma piscina adulto e uma infantil, climatizadas, com mobiliário 100% da Tidele Todo com lona marítima e garantia de 10 anos Piscina adulto com acesso a sauna, toda revestida do mármore travertino O empreendimento realmente tem tudo do melhor Você precisa já dar uma visita e vir conhecer pessoalmente O empreendimento realmente tem tudo do melhor